Trabalha, poupa e investe em valor diversificado, inclusive no exterior. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Um risco de alta probabilidade com pouco impacto, você pode assumir. Um risco de baixa probabilidade e baixo impacto, você não pode assumir. Um risco de alta probabilidade e alto impacto, a maioria percebe e não assume. O grande problema está aqui, é a roleta russa. Baixa probabilidade e alto impacto. A roleta russa, se você tiver sete balas, você blup, aí puff, dá um tiro na cabeça, na uma parte das vezes não vai morrer e vai ganhar. E aí vem os burrinhos do meu amigo fez e se deu bem, até hoje está tudo dando certo, não sei o quê. Se tiver mil balas, se tiver cem mil balas, você não pode assumir. Porque o risco é morrer. Então, não importa o quanto pequeno seja a probabilidade de acontecer, você não pode assumir. E quando o risco é de baixa probabilidade e alto impacto, na maior parte das vezes dá certo. E como a maioria das pessoas são extremamente burras e analisam as coisas pelo resultado, já era. Porque vai dar certo a maior parte das vezes. A segunda que eu coloquei aqui, se emocionar com comprar ou suposta oportunidade não ter a atitude da vida de fugir de rolo. O grande problema é que muita coisa errada dá certo. Muita sardinice dá lucro. Nem todo rolo e golpe dá errado. Tem gente que entra em golpe e sai no lucro. Tem gente que compra carro cheio de rolo e faz um bom negócio. Tem gente que vende apartamento, coloca tudo em um IBR e sai com baita lucro. Portanto, para fugir do grande dano que vai ferrar a sua vida, que pode ferrar, porque não é garantido, você vai ter que abrir mão de possíveis ganhos que acontecem fazendo as coisas erradas. E isso é muito difícil, porque você vai ter que ser o único babaca que não entrou. Sardinice nem sempre dá errado. Então, às vezes as pessoas entram em roubada e ganham, e você não vai entrar. Se afastar da manada não é fácil, mas é o único caminho para não terminar no grande ferro. O que a maioria não entende é que só podemos colocar as chances a nosso favor. Não interferimos no resultado. Mas quanto mais tentativa, mais expectativa e realidade caminham juntas. Teve a discussão aqui no site da compra de um apartamento que 75% estava financiado com uma empresa e tal. A questão que a maioria não entende não é que é impossível comprar esse apartamento. É que ou você tem a atitude de vida de se afastar de role, de coisa complicada, ou um dia você vai cair. Porque pode ser que essa situação não tenha problema, mas você vai achar uma que tem. Porque tem um apartamento vendendo em cada esquina. Para que você vai se meter com o apartamento que os papéis não estão 100%? Porque você se emociona com compras. Se emocionou, está ferrado. Ou você passa a ser uma pessoa que diz, o papel não está 100%, então não quero nem ver esse imóvel. Ou você vai cair num ferro. É atitude de vida. Há quatro tipos de situações. Acerta que dá certo, está tudo bem. Então, você, há 20 anos atrás, começou a investir na WEG, na Droga Raia, e por enquanto está dando certo. E era certo investir, porque era uma empresa boa. Está tudo certo. Você investiu na Cielo e, por enquanto, está dando errado. O teu retorno é negativo, não tem nada de mais. Na época que você comprou, era uma empresa com lucro consistente e tal. Não há nenhuma garantia de que vai dar tudo certo. Então, pode acontecer. Desde que você esteja diversificando, não tem nenhum problema. Você comprou o IBR seguindo o Sardinice e teve prejuízo. Tudo bem. Isso aqui não é um grande problema. Então, se você erra, aprende com o erro. Aceita que você que errou, está tudo bem também. Aqui é o grande ferro. É o que leva vocês ao ferro. Porque a coisa errada pode dar certo. E aí vai vir o grande ferro. Porque você vai investir mil, vai dar certo. Aí você vai botar dez mil, vai dar certo. Aí quando você botar cem mil, o ferro vem. Essa é a anatomia dos golpes. Os golpes dão certo por um tempo para que você coloque mais dinheiro. Então, sempre esse argumento burro. A Mar está dando certo. A Mar fulano está ganhando dinheiro. É da natureza do golpe. E pessoas podem entrar em golpe e sair no lucro. Mas a atitude de não se afastar de Sardinice, não se afastar de golpe, vai ter um preço. Em algum momento, o ferro vai ser grande. E aí você vai ver aquele ferro grande. Não foi a primeira besteira que fez. Fez outras, só que deram certo por azar. Porque o maior azar que você pode ter na vida é esse. Você vai fazer day trade. Aí você leva um ferro. Tenta de novo, leva um ferro. Tenta de novo, leva um ferro. Agradece a Deus todo dia. Agora você vai fazer day trade e tem lucro. Ferrou. Aí é o grande problema. Aí tenta de novo, tem lucro de novo. Vai perder até o apartamento. Agora, se você tivesse logo levado o ferro no início, de repente você abandonava. Então, o maior prejuízo que você pode ter na vida é esse aqui. E o que acontece? Pelo fenômeno das chances, sempre alguém vai jogar na roleta e vai ganhar. Se ficar jogando para sempre, vai perder. Mas a gente vai lá, 10 mil pessoas jogando na roleta, uns, sei lá, 500 vão ganhar, ou seja lá quantos forem. Mas se continuar jogando, vão todos perderem no longo prazo. Por quê? A expectativa e a realidade, elas estão presas por um elástico. Esse elástico pode se esticar e no curto prazo ele se estica muitas vezes, mas quanto mais tentativas, quanto mais repetições, quanto mais vezes, mais eles vão se aproximar. Então, a expectativa e a realidade, quanto mais tentativas e mais tempo, mais elas vão se aproximando. Por isso, a única que você pode fazer na vida é colocar as chances a seu favor. E você coloca as chances a seu favor quando você para de analisar resultado, fulano fez e se deu bem, e você avalia o que está sendo oferecido, cada investimento, cada negócio, não sei. Ah, fulano comprou carro usado no Maracuca, ali na esquina, não sei o quê, e o carro estava bom. Tá bom. Mas vai comprar todo mês carro lá. Pode acontecer uma vez. Então, você coloca as chances a seu favor, você tende a ter uma vida melhor. Garantia não há de nada. Então, esse papo de até agora está dando certo, fulano fez e se deu bem, não aconteceu nada. Ah, eu fiz isso e não aconteceu nada. Tem sempre esse argumento burro. Não aconteceu nada porque você deu sorte, porque você fez lambança e pode acontecer de se dar bem. A análise de nada é pelo resultado. Se você analisa pelo resultado, vai ser ferro algum dia. Pode não ser naquela vez, mas algum dia vai ser ferro. Oportunidade. Eu, quando começam a falar para mim de, ah, está com desconto de tanto, está com não sei o quê, eu já fico até nervoso. Então, oportunidade, você sai correndo e vê se a sua carteira ainda está no bolso. Não existe oportunidade. O pessoal volta e meia vem no site e fala, ah, estou vendo um apartamento aqui que está sendo vendido abaixo do preço de mercado é uma oportunidade. Ou seja, o vendedor está vendendo mais barato porque ele quer ganhar menos dinheiro e vai vender para você porque ele quer fazer caridade para você. Nada é vendido abaixo do preço do mercado, porque se ele botasse abaixo do preço do mercado já tinha sido vendido, nem chegava em você. Todo investimento, toda decisão, todo negócio que você vai fazer, você tem que analisar pelo processo, pela perspectiva, por tudo isso, e não pelo resultado. Uma coisa muito comum que leva vocês ao ferro é investir no que não entende. Você vai perder menos deixando o seu dinheiro na caderneta do que investindo no que não entende. Orientado por assessor, corretora, youtuber, seja lá o que for. Você botar dinheiro no que você não entende, você vai perder. Aí vem o bando de, já sei, estou falando com você aí, o imbecil que vai escrever aí nos comentários, o baixo está indicando investimento em caderneta, estou falando com você mesmo, imbecil. Eu não estou indicando investir em caderneta, caderneta tem sua utilidade como reserva de emergência. O que eu estou falando é que a pessoa que deixa o dinheiro na caderneta perde menos dinheiro do que você, o imbecil que escreveu isso. Porque o pessoal vai fazer day trade, vai fazer não sei o que, vai fazer um monte de coisa que não tem a mínima ideia de estar fazendo, comprar ação indicada por youtuber, aí vai ter retorno negativo, a caderneta pelo menos não vai ser negativa. Então, volta e meia, hoje mesmo postaram lá no site, ah, não sei o que, o que eu faço, onde eu invisto? Aí eu boto lá os links para estudar e respondo. Quando você souber o que você está fazendo e puder decidir, você investe, até lá você não investe. O que traz o enriquecimento é trabalhar, poupar e deixar o dinheiro quieto através do tempo. Não é ação, FII, nem nada que traz o enriquecimento. Não são os investimentos. Então, essas pessoas teriam mais patrimônio se elas tivessem investido em ações, FII e tal? Pode ser que sim, pode ser que não. Se elas soubessem o que estavam fazendo, provavelmente teriam. Mas, se elas perdessem muito tempo com isso ao invés de se dedicar ao trabalho, não. Achar que é esperto. Se você achar que é esperto, você vai cair em todos os golpes, em todas as coisas, em tudo. Porque uma das coisas que perpetua os golpes é ficar chamando de vítima. Quem leva ferro é vítima. Então, agora mesmo, lojas americanas. Aí estão já se reunindo os pequenos investidores da loja americana para ir na CVM, para botar na justiça, para não sei o que. Porque, no momento, eles que se acham esperto, agora vão dar dinheiro para advogado. Você deveria saber o que você estava fazendo. E, às vezes, a gente vai errar também. Assuma as consequências dos seus erros, aprende com eles e segue em frente. Todos esses que estão reunidos, reunião dos pequenos investidores, o que vai acontecer agora não tem a menor importância. Eles vão perder muito mais dinheiro lá na frente em outras coisas. porque não assumem seus erros. Porque faz parte disso aqui, assumir seus erros. É sempre você. Você achou que alguém ia te pagar 5% ao mês garantido. Então, você achou que é esperto. Porque eu, que sou idiota, não tenho como ganhar 5% ao mês. Isso é coisa só para esperto. Então, eu não posso cair nessa porque eu não acredito nisso porque a idiota não ganha 5% ao mês. Então, ou você passa a assumir todos os seus erros ou você vai continuar levando ferro. Você pode confiar, acreditar em você, no seu potencial. Porque o cara chega e fala assim, não, vendi meu apartamento, contrato de gaveta, não sei o quê. Aí ele fala, que desgraça. Aí ele fala, não, mas é para um parente. Então, piorou, o ferro vai ser maior ainda. Aí o ferro é maior ainda. Misturou parente, o ferro é maior ainda. Parente é bom na fotografia. Não estou dizendo que parente não seja bom. Mas, o que acontece? Negócio, investimento, não é para confiar e acreditar. E aí, quando bota parente no meio, você confia e acredita porque é parente. Mas parente é uma pessoa como qualquer outra. E mais, como é parente, provavelmente não vai te pagar nem vai cumprir. Porque além do mar, dá briga na família. Tudo é vendido. Por exemplo, imóvel. Qual é o preço do imóvel? Não é o de mercado? Não é o que o corretor fala? E não é o que o dono maluco acha que vale. É o que alguém está disposto a pagar e alguém está disposto a vender. Então, o barato não existe. Não existe preço barato. Ah, a ação não sei o que está barata. Tenta vender. Ela está a 20 reais, está barata? Bota a oferta de venda a 30 e vê se alguém compra. Ninguém vai comprar. Então, só existe um preço. O preço que está na pedra. Vale para tudo. Essa daqui, vocês caem toda hora. Não só vocês fazem as coisas orientadas por quem se beneficia do que você vai fazer. Como vocês ficam falando coisas que beneficiam a quem inventou aquilo. Tipo, toda vez que a gente vai mostrar o quanto o financiamento é uma roubada, alguém vem falar do aluguel. O que o aluguel muda? O fato do financiamento ser roubado. Nada. Botar o aluguel nessa conta foi a forma que o sistema, os bancos inventaram para te convencer a fazer a pior dívida que você pode fazer na vida. E você fica repetindo. Fundamental. Não diversificar. Não diversificou, vai levar a ferro. O que acontece com quem tinha 1% da carteira de ações em loja americana? Nada. O que acontece com quem tinha como aquele fundo lá, não sei tudo, em loja americana? Ferro. A loja americana não faz a menor diferença. A diferença é se você diversifica ou não. Mas diversificar a conta é exata. Você tem um ativo, se você perder, é 100%. Se você tem 5, já é 20%. Se você tem 10, é 10%. Aí o cara diz, não, mas diversificar não diminui o risco. Diminui isso. É matemática simples. Porque o pessoal fala, ah, mas não sei o que, a crise, o país e não sei o que. Meu amigo, eu estudo e invisto na minha formação. Cuido da saúde, que é fundamental. Cuida da família. Investe, trabalha, poupa, investe em valor diversificado. Inclusive no exterior. Passaporte em dia. Reserva de valor. Reserva de emergência. E deixe o ferro vir que eu estou preparado. Nem todo ferro tem defesa. Pode acontecer coisas que não tem defesa. Mas protegido de tudo, não existe. Algum risco você vai ter que assumir. O maior risco é não assumir risco nenhum. Então você se prepara o melhor possível. Ai, Brasil vai virar Venezuela. Eu estou fora daqui. Eu tenho dinheiro lá fora, tenho passaporte em dia e tchau. Ah, vem crise e não sei o que. Você tem valor diversificado, tem reserva de valor, tem não sei o que. Investe na sua formação para que você seja útil para a sociedade. Agora, você achar que na hora do ferro, na hora da crise você vai resolver, não vai. Você tem que viver preparado. Você pode fazer seguro do carro depois da batida. Você mostra um investimento, um negócio, o que for, para um sardinha. O sardinha fala, onde eu vou ganhar? Você mostra para um vencedor, ele fala, quanto eu posso perder? O sardinha sempre acha que vai dar tudo, vai dar certo. Não estou falando que você não tem que ser positivo e otimista. Você tem que saber sempre quanto você pode perder ou o que você pode perder. Aí o cara dá o win, a gente vê sempre. O cara é despedido, vem um dinheiro, pega uma franquia, bota o dinheiro todo na franquia, tem certeza que vai dar certo, faz dívida, ferra. Ser positivo, otimista e trabalhar para que dê certo, é diferente de achar que tudo vai dar certo, porque não vai. E aí você tem que estar preparado para dar errado, saber o que você pode perder se vai dar errado. Pessoa física e pequena empresa de pessoa física não pode ter dívida. SA, Vale do Rio Doce, é outro par. Fez dívida, vai levar ferro. Ah, mas eu fiz dívida e paguei a dívida direitinho. Ferro, você pegou 100 mil, pagou 300, 400. Sempre. A dívida, em essência, é um ferro. Portanto, se livre dela o mais rápido possível. Junto com dívida, alavancar. Que as corretoras ficam te oferecendo. Os dois têm o mesmo princípio. Se você não consegue fazer dinheiro, se você está no seu negócio, ou no seu trabalho, e você não consegue poupar, não consegue fazer dinheiro para poder investir, se você alavancar ou fizer dívida, vai ser ferro, claro. Porque o que vai acontecer? Uma mágica? Você não consegue nem ir do zero para o dez. Aí você vai para o menos vinte. Tinha um livrinho pequenininho, muito legal. É contrário, não sei lá o quê. Pensamento contrário, mas era em inglês. E ele falava uma frase, porque a pessoa acha que entende de pensamento contrário, que é, ah, o porteiro está falando em ações e tem uma hora de vender. Aí, 800 mil pessoas falam essa frase e acham que é pensamento contrário. E ele falava uma frase espetacular. Por isso que eu sempre falo, não é para ir contra a manada, é para se afastar da manada. Então, ele falava, a manada está certa quase o tempo todo, mas ela está sempre errada quando custa muito caro, está errada. É difícil não seguir a manada. E, por final, para ir finalizar, porque senão não acaba nunca, é sempre ferro. Encheu a tua vida disso, é ferro. Sempre. Não quer dizer que você não possa ter opinião, não possa votar, não possa... Mas deixou isso aqui tomar conta da sua vida, vai acabar com a tua vida e terminar em ferro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.